O Samba O Batido Quente do Tamborim Quem foi que disse que eu não fazia O Samba gostoso, mas que heresia Quem disse isso mentia, pois o Samba já saiu Quem disse isso mentia, pois o Samba já saiu Vontade poeta tem de entrar no Samba e Sambar também Sambando como ninguém e ficar na rota do vai e vem Um Samba assim bem marcado e bem ritmado está pra mim Não sei se o poeta sente o batido quente do Tamborim Quem foi que disse que eu não fazia O Samba gostoso, mas que heresia Quem disse isso mentia, pois o Samba já saiu Quem disse isso mentia, pois o Samba já saiu O Samba já saiu Entra no Samba e Sambar também Sambando como ninguém e ficar na rota do vai e vem Um Samba assim bem marcado e bem ritmado está pra mim Não sei se o poeta sente o batido quente do Tamborim Quem foi que disse que eu não fazia o Samba gostoso, mas que heresia Quem disse isso mentia, pois o Samba já saiu Quem disse isso mentia, pois o Samba já saiu Quem disse isso mentia, pois o Samba já saiu Não sei se o que disse mentia, pois o Samba já saiu